Acho que os três são especiais, foram períodos da minha carreira que foram muito importantes, no Atlético foi início de tudo no futebol, não que eu iniciei profissionalmente lá, mas foi o clube de maior expressão no início de carreira, o Palmeiras também não se compara, foi um processo de transição na minha carreira, cada clube que eu fui foi muito especial, quando eu fui no Palmeiras também, de como eu recebi mensagem, de como tinha amigos que torciam para o Palmeiras, então o acolhimento também foi muito bom. No Flamengo talvez tenha uma pitada especial em relação aos outros, todos os outros são muito especiais, mas no Flamengo um pouco mais, porque era o meu clube de infância, a gente sabe quando a gente se torna jogador, claro que ia acabar perdendo um pouco essa paixão de torcedor, a gente não acompanha tanto quanto de ir em arquibancada, de torcer, a gente sabe que perde um pouquinho em relação a isso, mas para mim foi um pouco especial pela minha infância, eu cresci torcendo para o Flamengo, pela rivalidade com o Vasco, os clubes do Rio de Janeiro principalmente, então para mim talvez com uma pitada especial do Flamengo, mas todos os outros são muito especiais, fizeram parte da minha carreira e eu sou muito grato a Deus para todos os clubes que eu passei. Marcio, e você citou especialmente Atlético, Flamengo e Palmeiras, dizendo que eles estão em uma fase bem melhor hoje do que na época que você jogou, e nessa sua reta final de carreira chegou algum momento que você pensou, se eu estivesse nesse elenco as coisas seriam diferentes, bate aquela saudade de jogar futebol, de poder visitar times que você foi querido e hoje tem grandes jogadores no Flamengo, Palmeiras e o Flamengo, se destacam por ter grandes jogadores, e como é para você ver isso, se dá aquela contadinha de saudade? Acho que esse não é um sentimento só meu, de vários atletas que passaram também nesses clubes e com certeza se sentem felizes pelo momento de cada um dos clubes e com certeza se tivesse a oportunidade de estar dentro de campo, com certeza estariam muito felizes, a oportunidade de vencer seria muito maior, de ter destaque seria muito maior, mas a gente sabe também que todo é momento, tudo passa, a gente sabe reconhecer o que a gente fez também e se alegrar com isso. E eu me alegro também pelos meus amigos que ainda estão jogando, que estão participando de todas essas conquistas, eu me sinto privilegiado também de ter jogado com isso.